Gente, é muito emocionante estar aqui no Instituto de Identificação, que faz um trabalho no Estado de São Paulo sobrenatural. É um trabalho incrível. Doutor Maurício, que é o nosso presidente aqui e que tem feito um trabalho incrível, meus parabéns e muito obrigada por tudo que você faz, pela sociedade que mais precisa, no momento mais difícil do Estado de São Paulo. Nós aqui ficamos extremamente honrados, vereadora, nossa eterna deputada. É uma honra muito grande recebê-la aqui, assim como o professor Redó. Aqui é a casa do povo, porque a gente acaba tendo vários serviços, mas a cidadania, aquilo que a senhora tanto preserva, tanto preza, tanto faz pela população, a gente tenta fazer um pouquinho aqui. Então, nos sentimos imensamente honrados da sua visita. É uma honra estar aqui com a vereadora Edson Salles. Eu acho que além de cidadania, o Instituto representa mais do que a identificação. Ele representa o valor do ser humano. E essa é a boa política. É a política voltada para a cidadania e, principalmente, para a qualidade de vida do cidadão que está ali, que, na verdade, não tem o conhecimento de tudo. Os senhores estão fazendo. Doutor Maurício Freire e a nossa ilustre criadora Edson Salles. Uma honra de ser agora amadinha do Instituto de Identificação do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.